Jogo Rápido! Hoje eu vou te mostrar três formas que você pode fazer anotações no Reaper. Vamos lá! A primeira forma é, você tá aqui com a sua seção, você vai clicar no izinho aqui, ó, o Project Settings ou Configurações do Projeto ou Alt Enter. Quando entra essa janela aqui, essa última aba aqui, ó, Notes, e aí você pode colocar o título, o autor, qualquer anotação sobre a seção que você quiser e você ainda pode marcar aqui, ó, Show Notes on Project Load, ou seja, mostre essas anotações quando você abrir o projeto pra mostrar justamente alguma coisa que você precisa se lembrar. Então, essa é a primeira forma. Uma outra forma, se você olhar aqui pequenininho em qualquer item do Reaper, tem um balãozinho. Clicando no balãozinho, você também pode fazer anotações do item especificamente, por exemplo, afinação em Ré ou alguma coisa assim, e aí é só apertar em OK que essas anotações vão estar salvas aqui no item. Cada item tem uma separada. E se você tiver a extensão SWS, tá aparecendo aí no izinho acima à direita como instalar, você vai aqui em Extensions, Notes, e aqui que fica complexo, fica muito interessante, porque você pode fazer anotações de qualquer coisa. Se você clicar nesse item, a anotação que você fizer aqui vai estar referente a esse item. Se você, ao invés de item, for em Track Notes e clicar na track, cada track que você clicar, você pode fazer anotações diferentes, e quando você clicar na track, essas anotações vão aparecer. Você também pode fazer anotações sobre o projeto de maneira geral, e ele lhe dá mais campos caso você precise anotar muita coisa. Anotações extras do projeto, anotações globais, é só lugar pra você escrever. Você também consegue mudar o nome dos marcadores aqui, ó. Marker Names, por exemplo, refrão, e aqui não é uma anotação, é um nome. Então, se você clicar aqui, vai mudar o nome do marcador. Ah, mas eu quero fazer uma anotação sobre o marcador. Aí aqui, ó, Marker Subtitles, ou Legenda de Marcador. Aí aqui, é uma anotação do marcador, e quando você clicar no marcador, vai estar a anotação aqui. Então, é praticamente todos os lugares do Reaper, você pode fazer anotações sobre as regiões, pode mudar o nome da região, ou fazer anotação sobre a região também. E essas são as três formas de você fazer anotação no Reaper. Canal Reaper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor doll do mundo.